O que é o Cruzeiro? O que é o Cruzeiro? Matheus Pereira faz um gol lindo, um gol lindo no estádio da Independência, para explodir o torcedor do Cruzeiro, para fazer o segundo gol e com grande estilo, esse menino é de ouro, camisa número 10, Matheus Pereira, Jacobuti. E se ele beijou a trave no lance anterior, agora beijou a rede, que golaço e que jogada também, do camisa 22, Vitinho fez o levantamento meia altura pelo lado esquerdo, Matheus Pereira sozinho, dominou com a perna direita, não domínio, deixou o Luan e o Juninho capixaba na saudade. Batão de chapa com a perna esquerda, no contrapé do Cleiton, um golaço do Cabuloso, 2x0 o Cruzeiro, para fechar o caixão do Massabruta. 2x0 no chute do Vitinho, Vitão no gol. E vai tendo a estreia dos sonhos, meu querido Michel Marques, primeiro na finalização do capixaba, dentro da pequena área, e depois no locândido, mais uma bola, alçada na área, é escanteio para o Red Bull Bragantino, Michel. Levantamento para dentro da área, vai fazer o toque de cabeça, defende, Cássio no rebote, Thiago Polpa, arrebenta a Massabruta, gol! Gol do Red Bull Bragantino! Rádio Crack Neto, Euro 17. Levantamento para dentro da grande área, no toque de cabeça, o goleiro Cássio faz uma defesaça, no rebote, Thiago Polpa, Thiago Polpa, não perdoa, manda a bola para o fundo da rede, o time do Red Bull Bragantino faz, faz, faz o gol, diminuindo para a cara, os 50 minutos do jogo, 50 minutos do segundo tempo, a bola foi morrer na rede, Vitor, o gol! E foi a partir do escanteio, meu querido Michel Max, a bola alçada dentro da pequena área, no meio do caminho tem um desvio, e obriga o goleiro Cássio a fazer uma grande defesa, mas ele rebate a bola dentro da pequena área, e o Thiago Polpa estava lá no setor, só teve o trabalho de dar um biquinho, fazer o primeiro gol, o gol de desconto, da equipe do Red Bull Bragantino na partida, o seu oitavo gol na temporada, e gol que não faz muita diferença, meu querido Michel Max, só desconto placar para o Massa Bruta, que briga até o fim, teve falha do goleiro Cássio, meu querido Michel Max, o fato é, Red Bull Bragantino 1, descontou com Thiago Borbas, Cruzeiro tem 2, vai terminar o jogo, Michel! No momento é que o...